Curioso. Quando ele vem pra sua direção, cê pula. Não, é curioso, é o curioso. Ó, tá vendo quando cê pula, ó? Ele abre a asa. Cê tem que pular pra parecer maior que ele. Aí ele sai correndo. Ah, esse é tipo o fofoqueiro, né? Hum, é, Zaza, não dá pra ir, Zaza. Mole! Bem-vindo ao gigante! Bem-vindo! Sabe o que é o melhor Zaza? Cê não ia conseguir.